Olá meninas, mais um vídeo para vocês aqui no canal, hoje nós vamos fazer esse pé que vocês estão vendo, estou removendo ali rapidinho o esmalte da minha cliente, vocês podem ver que eu estou removendo bem rápido mesmo, porque como vocês sabem eu tenho alergia de luva e eu estou com a minha unha feita e tenho um compromisso dessa semana, então eu não quero estragar meu esmalte, coloquei ali rapidinho só para tirar mesmo o esmalte dela e já vou tirar, porque realmente minha mão fica toda empelotada, quem já acompanha aqui no canal faz tempo viu, eu deixo sempre essa foto no início do vídeo para evitar comentários aqui embaixo ofensivos e mesmo assim acontece, é complicado né gente, ô meu Deus do céu, enfim, estou aí, tirei o esmalte dela, tirei a luva, lavei a mão e agora eu vou começar então o atendimento em si né, começar a mexer na unha dela, eu vou cortar a unha dela no formato quadrado com esse cortador da Mundial, que ele é de inox, esterilizável tá, e também vou lixar a unha dela no formato bem quadradinho com a lixa da marca Santa Clara, emoliente de cutícula que eu estou utilizando no momento, creme hidratante corporal da Hidra Mais, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto